Na mesma vibe, com a mesma energia, vamos chamar aqui Edinho e Sida Lopo. Aplausos para eles. Essa nossa música se chama Passatempo, que nós vamos cantar agora. É uma canção otimista que só pede para que todo mundo esqueça o que foi ruim, o que está sendo ruim, e que pense que amanhã vai ser melhor. Passatempo. Passa a música. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçãs, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçãs, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe logo o tempo da amargura, que venham jornadas sucessivas e aventura passa. Passa tempo, o tempo passa, que venha o tempo massa, faz com que aconteça, tudo que se faça. Tempo que nos deixe em estado de graça, tempo que nos faça sorrir, tempo que nos faça cantar, tempo que nos deixe viver em paz. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçãs, cerejas no bolo, frutas no pé. Que passe o tempo da tortura, que venha o tempo da doçura, em tortas de maçãs, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe logo o tempo da doçura, em tortas de maçãs, cerejas no bolo, frutas no pé, espalhadas pelo chão. Que passe e faça, tempo que nos faça sorrir, tempo que nos faça cantar, tempo que nos deixe viver em paz. Que passe e faça, tempo que nos deixe viver em paz. Que passe e faça, tempo que nos deixe viver em paz. Que passe e faça. Que passe e faça.